E aí galera, sou o Jovem, estou de paraquilismo aqui da Kena Livre Domingão de Sol Fazer um salto com o Adão, e aí Adão? Beleza brother? E aí galera que veio com você aqui É isso aí Esse aqui resolveu ir agora, em cima da hora É isso aí, é assim que vale, vambora Já treinou Adão? Eita, eu te amo A mulher não queria, estava com medo Não tem problema É isso aí, vamos realizar isso aí, beleza? Já treinou? Tá pronto? Bora pro céu então? É isso aí galera Vamos lá que a gente vai Tchau 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 Tchau